Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer uma câmera para o InScape, para a gente renderizar no InScape. Então, a gente vai falar da junção de Revit mais o InScape para configurar uma câmera. Então, dentro do Revit, eu já falei algumas vezes, a gente vai fazer uma câmera bem objetiva. Para a gente fazer uma câmera, a gente pode vir aqui em vista. Aqui na vista 3D, a gente clica nessa setinha abaixo e clica em câmera, certo? Então, a gente tem que ir do ponto A ao ponto B. No caso de hoje, eu vou pegar aqui, bem no meio aqui da sala de estar e vou direcioná-la bem para o centro da minha cozinha. E tem que transpassar sempre todas as paredes para mostrar todas as informações que eu quero passar, certo? Até aqui tudo bem, né? É importante a gente mostrar um pouco mais de baixo do que o fogo de gesso. Então, eu vou baixar um pouquinho aqui no fogo de gesso e vou mostrar um pouco mais da parte de baixo. Então, no entanto, não tão inferior, mas também não tanto do gesso, né? Então, eu vou dar o comando ZE, comando ZE. O comando ZE, ele vai centralizar tudo que está nessa vista, nesse perímetro do recorte da vista. E eu vou clicar aqui no tamanho do recorte para dar uma ajustada. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uns 200 e 125 aqui na altura. Eu gosto de sempre trabalhar de 25 e 25 porque eu consigo uma proporção um pouco melhor, tá? Perceba que o recorte ficou mais interessante aqui. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui é sempre cuidar, quando você vai fazer uma câmera, é cuidar as laterais do que a gente está desenvolvendo para ter um enquadro bacana. Então, um enquadro é bem importante nesse caso, certo? Aqui eu tenho um decalque, né? Eu vou ocultar na vista esse elemento para ocultar qualquer coisa. Somente na vista eu venho aqui em elementos, certo? Diferente de categoria. Eu vou colocar aqui o nível de detalhe alto, tá? E eu vou trabalhar com cores consistentes para visualizar melhor o meu projeto, tá? Eu também vou aplicar aqui opções de exibição de gráficos. Eu vou suavizar as linhas. Se você perceber, elas vão ficar um pouquinho mais firmes. Eu vou ativar as sombras de ambiente também. Vou aplicar aqui. Ela vai ficar interessante, um jogo interessante. E eu vou colocar o plano de fundo gradiente para a gente ver o fundo, tá? Eu posso colocar, inclusive, o céu aqui que também está bem legal. Tá? Mas é só para representação gráfica. Uma coisa que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte. Eu vou selecionar essa imagem, tá? E aqui, ó, a elevação do olho, elevação alvo, eu vou baixar ela para 1,65, tá? Então eu vou baixar os dois pontos. Olha só. Eu acho que fica mais interessante. Talvez se colocar 1,70 fique mais legal. Tá? Porque aí equilibra tanto embaixo quanto em cima dessa imagem, tá? Eu estou mostrando um pouco dessa churrasqueira e um pouco mais dessa parede. Eu acho mais interessante deixar assim porque ficou com um quadro bem legal, tá? Vocês estão percebendo que tem uma linha vermelha aqui, ó. Tá? Essa linha vermelha é uma planta de CAD. Eu cliquei com o tab para selecionar ela, ó. Eu agora não consegui, mas qualquer coisa, se você clicar com o tab do teclado, ó, vai pegar o arquivo. Então eu vou selecionar aqui ocultar na vista e elementos para limpar essa câmera, tá bom? E a gente vai para o Escape, tá? Então eu vou vir aqui no Escape, certo? E eu vou iniciar aqui, tá? Vou clicar em Start, certo? E vai carregar aqui um pouquinho essa vista para a gente começar a trabalhar. Então eu vou esperar um pouquinho aí para carregar. Vamos ver quanto tempo demora. Se demora muito, eu pauso o vídeo, tá? Eu vou abrir aqui a tela inteira, tá? Esperar para carregar. E eu quero mostrar para vocês aqui duas coisinhas que eu acho bem interessantes aqui para a gente trabalhar. Vou pausar um pouquinho aqui para não ficar... Então, galera, o Escape está aberto. A primeira coisa que a gente deve fazer nessa imagem aqui é colocar ela para modo noturno. Como que a gente ajusta isso, né? Eu vou vir aqui no Revit, tá? E eu vou vir aqui, ó, em Caminho do Sol, Configuração do Sol, tá? E aqui em Estático, ó, eu vou colocar em vez de 4 horas, às 8 horas da noite, tá? Então eu vou botar o modo noturno e vocês vão perceber que voltou para o modo noturno, tá bom? Então essa é uma das primeiras coisas que a gente deve ajustar, tá certo? Outra coisa que a gente tem que fazer nessa câmera aqui é o seguinte. Eu tenho que favoritar ela. Ela está salvando, tá? É uma coisa que acontece quando o arquivo está muito pesado. Ele vai dar uma travada aqui para utilizar. Eu tenho que favoritar essa câmera aqui, ó, para ela ficar salva lá na aba lateral aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, essa câmera vai estar aqui salva, tá? Então ela está aqui. Uma coisa que a gente deve fazer para renderizar ela legal e tal é enquadrar ela de uma forma bacana, né? Então você percebe que a altura, né, está um pouquinho diferente. Então a gente vem aqui, ó, em settings, né? E é aqui que a gente vai renderizar. Então... Ah... Quero mostrar aqui para vocês algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Ah... Eu vou tirar esse fundo aqui e vou deixar limpo, que daí de qualquer forma não vai aparecer. Vamos ajustar essa resolução da câmera, tá? Nós vamos fazer ela em Ultra HD, tá? Com uma proporção aqui, ó. Vou configurar ela em Ultra HD. O que vai acontecer? Ela vai recortar em uma proporção mais interessante. E vamos voltar aqui, resolução normal. Vou deixar em JPG. Vamos ver aqui se eu quero fazer algum ajuste. Não, a atmosfera está ok. Atenção. Tá, isso aqui é externo. Tá, imagem. Beleza. Pessoal, aqui, ó, quanto mais eu alterar aqui, tá? Mais amarelada ela vai ficar, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, para 5 mil carros, vai ficar mais amarelada essa imagem, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho mais amarelado. Deixa eu ver aqui se eu vou... Campo de visão. É, se eu... Ó, quanto mais eu fechar aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui, mais ou menos, tá? Ó, se eu vir aqui, ó, com 70, ó. Nós vamos chegar lá na nossa câmera, ó. Até um pouquinho menos, ó. 65 aqui, ó. Vai ficar no enquadro do que a gente fez, tá? Então, se eu ficar aqui, vai ficar nesse enquadro. Vou fazer uma render para testar. Viu como é que ficou? Então, a gente vem aqui, ó, no Reavit, tá? Vou fechar aqui e eu vou botar para renderizar essa imagem. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu vou deixar aqui na área de trabalho, tá? Eu quero que vocês visualizem aqui como é que vai fazer a render, tá? Tentar entrar no Escape enquanto ele vai renderizar aqui. Eu até vou deixar um pouco aberto, alguns segundos aqui, ó. Só para vocês visualizarem como é que vai renderizar essa imagem, tá? Então, percebam que a tonalização, né? A tonalização somada, né, com o recorte, né, pessoal? Ele faz toda a diferença. Beleza? Então, vamos deixar renderizar um pouquinho aí. Para ver o resultado final. Eu acredito, pessoal, que em alguns segundos ele já vai renderizar, vai ficar prontinho, tá bom? Ó, já tá quase lá. Eu quero deixar essa render ficar em tempo real para vocês, para vocês verem quanto tempo realmente demorou para fazer essa renderização. Tá, já renderizou. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha como é que ela ficou, o resultado final. Deixa eu clicar duas vezes. Tá aí, galera, ó. É o resultado final de fazer a renderização, tá bom? Bom, pessoal, existe um... Se você perceber aqui, a única coisa que ficou um pouquinho diferente dessa câmera aqui foi a altura, tá? A altura da câmera. Tem duas formas de fazer isso, tá? A certa seria vir aqui nas configurações, ou não... Deixa eu pausar aqui. Eu acho que a melhor forma de fazer isso, galera, é você alterar aqui a elevação do olho, tá? Eu vou deixar 15 centímetros mais baixo, tá? E eu vou lá para o skip, tá? Então, ó, vocês vão perceber que ele vai alterar aqui automaticamente. Vou clicar aqui, ó. Ele vai dar aquela baixada. Então, colocando os 15 centímetros de diferença, você consegue fazer a imagem aí de uma forma mais otimizada, tá bom? Fica mais interessante, com um recorte mais legal. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, faz diferença, né? Esse enquadro, principalmente, que faz bastante diferença. Então, eu vou só colocar aqui para renderizar. Então, só lembrando, tá? Essa configuração deixa uns 15 centímetros mais baixo. Eu tenho um jeito também de configurar no escape. Mas agora eu não lembro. O importante é dar a solução. Vou salvar aqui. E vou colocar lá no escape. Ó, já está com um enquadro bem melhor. Olha lá, está com um enquadro bem interessante, né, galera? Mostrou bem o projeto. Agora ficou realmente, ficou bem legal, tá? Então, agora, como vocês já visualizaram, né, como eu renderizei aqui, eu vou pausar. Olha lá, galera. Esse aqui é o resultado final, tá? Daquela, do ajuste, né? O intuito dessa aula aqui é te ensinar a ajustar a câmera do Revit mais a câmera do escape, tá bom? E colocá-la para noturno. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer isso aqui. Eu adoro sempre mostrar para vocês aí as soluções que eu utilizo nos nossos projetos do escritório, tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Bons estudos. Minha dica é você assistir essa aula primeiramente, assista ela inteira e depois faça o passo a passo, tá bom? Pessoal, gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Tem conteúdo de segunda a sexta sempre aí para vocês, tá? Aulas práticas para você aplicar aí no Revit, principalmente, né? Então, fico com o convite para vocês darem o like. Ative o sininho das notificações. Então, quando eu subo um vídeo aqui, você já recebe a notificação e já pode aplicar nos seus projetos, tá? Tem a nossa página aqui, Arquiteto Felipe, lá no Instagram. Fico com o convite também para vocês acompanharem a nossa página no Instagram. Fica o convite para vocês também acompanhar a página Felipe Timbola Arquitetura no Facebook. Tem o Blocos de Revit também lá no Instagram para vocês acompanharem. Tem Revit Interiores Brasil aqui no Facebook também para vocês acompanharem. Fica o convite também para vocês me acompanharem lá no LinkedIn e no Twitter também, tá bom? Então, fica esses convites para vocês, beleza? Falando um pouquinho sobre os materiais, tá? Esse aqui é o pacote número um de blocos. São mais de 3 mil famílias. São blocos gerais. Tem blocos de humanização. Divididos em três pastas. São mais de 3 mil famílias. Existe um review completo aqui no canal para você entender e compreender melhor os blocos que estão nesse pacote. É o meu primeiro pacote de blocos. Bem interessante. Também tem o pacote número 2 de blocos que são marcenaria e blocos de humanização todos juntos. Então, você pode editar esses blocos. Pode inserir nos seus projetos. Pode utilizar de forma muito prática. E ter resultados imediatos aí. E otimizar seus projetos de interiores, tá bom? E também tem o pacote número 3 com quase 250 blocos. São bastante blocos de humanização. Humanização de altíssimo nível de qualidade para a parte interna dentro do Revit. Então, tem muita coisa bacana aqui para você utilizar e aplicar nos seus projetos também. São quase 250 blocos de humanização. Tem um review completo aqui no canal para você entender melhor como compõe, né? O que compõe dentro dessas famílias. Mas eu abro, mostro um pouquinho mais para vocês de como que pode utilizar aí e colocar, aplicar nos projetos, tá? Tem muita coisa legal. Também tem os novos 10 projetos. São 10 projetos templates meus, né? Tem o curso de Revit mais Enscape, que eu fiz um curso completo falando sobre renderização no Enscape, né? Como fazer ótimas imagens dentro do Enscape no Revit, certo? E também tem o meu curso de Revit para interiores, que são 43 aulas. São 12 horas de conteúdo, tá? 12 horas, são 43 aulas completas aqui com metodologia e aplicabilidade para você transformar seus projetos dentro do Revit, tá bom? Então, fica esses convites. Felipe, como que eu adquiro esse material? Abaixo desse vídeo aqui tem a descrição, tem o WhatsApp. Você entra em contato pelo WhatsApp para adquirir os blocos de Revit, tá? Pessoal, eu quero agradecer a minha lista VIP do WhatsApp. Quero agradecer os grupos de Facebook também. Quero agradecer quem acompanha as lives, quem me acompanha aqui e todos os inscritos do canal, tá bom? Então, um abraço, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.